O instrumento da recuperação judicial foi pensado e criado para salvar empresas idôneas, viáveis e éticas. Como fica a responsabilidade social desses empreendimentos? E uma empresa que reconhece e admite, anuncia fraude em suas contas, tem direito a esse processo? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com dois especialistas que recebemos aqui hoje. O desembagador Moacir Lobato, que é coordenador do SEJUSC, o Centro de Solução de Conflitos e Cidadania Empresarial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde também ele é membro da 21ª Câmara Especializada. Ele também integra o grupo de trabalho instituído pelo Conselho Nacional do Ministério Público para elaborar um manual de boas práticas sobre processos de recuperação judicial e falência de empresas, além de ser professor de direito empresarial da PUC Minas e secretário-geral da Escola Nacional da Magistratura da Associação dos Magistrados Brasileiros. Também está conosco aqui o professor e advogado Jean Carlos Fernandes, que é membro do Conselho de Assuntos Jurídicos da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais. Também é professor de direito e vice-presidente do Instituto de Advogados de Minas Gerais. Professor de direito também da EGF, a Escola Judicial aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Maci, obrigado pela presença. Doutor professor Jean, também obrigado pela presença aqui de ambos e por ter aceitado o nosso convite. Bom, e é você que nos acompanha, por favor inscrever-se no canal da Mais no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Maci, as leis, né, são muito estáticas, mas a realidade, né, a realidade muda, tem um dinamismo nessa realidade com muita rapidez, né? Isso pode influenciar os processos de insolvência? Minha saudação a todos, dizer que é sempre uma alegria renovada estar aqui no pensamento jurídico, essa iniciativa tão exitosa da Amagis. Eu diria que o século 21 traz dois momentos decisivos para a legislação de insolvência empresarial. A primeira delas ou o primeiro deles com a edição da Lei 11.101, lá de 2005, que de fato promoveu uma alteração extraordinária na medida em que extinguiu um instituto completamente ultrapassado, professor Jean Carlos sabe disso tanto ou mais que eu, e que trouxe a grande novidade da recuperação judicial. E a recuperação judicial veio com um objetivo definido em seu texto, mais precisamente no artigo 47, para dizer que ela tem, tinha e tem por objetivo viabilizar uma situação de crise econômica financeira de um devedor, que seja empresário ou sociedade empresária, para preservar atividade econômica, para preservar função social da propriedade, para assegurar o direito e garantir o direito dos trabalhadores, daqueles que estão, que giram em torno daquele empreendimento, os chamados stakeholders. E isto vem a partir de um comando constitucional do artigo 170, que trata da atividade econômica, dizendo que ela é exercida no Brasil mediante iniciativa privada, mas que é moldada, que é contida por princípios e valores constitucionais, como por exemplo, dignidade da pessoa humana, função social da propriedade, valorização do trabalho. Então, nós temos, a partir do texto constitucional de 88, com a lei de 2005 e a outra novidade em 2020, a lei 14.112, um arcabouço normativo apropriado para que? Para que as empresas possam ser só erguer, mas com interesses que são diretamente vinculados a ela. Ou seja, não é mais aquela ideia pura e simplesmente de ser só ergueiro velho e antigo comerciante, que também merecia essa proteção, mas com um enfoque muito mais amplo e muito mais abrangente a partir dessa estrutura normativa que o Brasil conhece com três marcos. Constituição de 88, lei 11.101 de 2005 e lei 14.112 de 2020. Ou seja, por mais que haja mudanças, é preciso preservar esses valores básicos, constitucionais, sociais e permanentes. Professor Jean, além da execução dessa lei, ela é bem conduzida de forma a separar, distinguir o que é a empresa para salvar essa empresa e aqueles que a levaram a essa crise, empresários, diretores, enfim, pessoas físicas. Inicialmente, queria cumprimentar a todos e dizer que é uma satisfação isso aqui. A lei 11.101 de 2005, ela teve a sorte de separar, o mérito de separar a sorte do empresário e da sorte da empresa. Eu costumo dizer que a função do direito empresarial é estimular o empreendedorismo. E o direito empresarial serve para desenvolvimento econômico, então ele tem essa magnitude, mas nós temos dentro do direito empresarial duas vertentes muito importantes, que é estimular o empreendedorismo de um lado, mas de outro lado maximizar a tutela do crédito. Então, a lei 11.101 de 2005, ela tem que buscar equilibrar também os interesses do empresário em situação de crise econômico-financeira, a sua atividade, a empresa, mas também o interesse de credores. Em muitas situações, a preservação da empresa, ela é colocada para, no caso concreto, de forma que, caso realmente aquela empresa consiga uma recuperação judicial, aquilo é tão maléfico ao mercado, porque ela é inviável. Então, em muitas situações, é preferível uma liquidação mais célere para atender até a própria preservação da empresa, porque a liquidação também busca isso. O artigo 75 da lei 11.101, com a mudança da lei 14.112, dá uma nova roupagem para a falência. O professor Moacir sabe muito bem disso, já com a grande mudança que foi promovida pela lei 14.112 no sistema de falência. Então, a preservação da empresa, eu vou mais além. Eu digo que o princípio que deve nortear uma lei de insolvência é a preservação do funcionamento regular do mercado. Porque nós, quando preservamos o funcionamento regular do mercado, exige-se que as empresas a serem preservadas sejam empresas viáveis, sejam atividades realmente viáveis. Então, se essas atividades não são viáveis, o funcionamento regular do mercado nos leva à liquidação e não à tentativa de manter atividades que os seus titulares, que são os empresários, não souberam e não têm condições de promover o seu erguimento. Então, essa é a distinção que tem que ser feita. Ok. Doutor Moacir, a gente vê também que o desafio para essa recuperação é a duração desse processo de recuperação judicial. O senhor é coordenador do SEJUSC e, até onde a gente sabe, SEJUSC pressupõe uma conciliação, mediação, uma autocomposição. É possível nesses casos de insolvência para até acelerar essa resposta? É interessante porque a experiência que o SEJUSC empresarial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais apresenta, os resultados dessa experiência, melhor dizendo, são resultados interessantes porque há alguns processos de falência, longos processos de falência, em que posições que foram estabelecidas ao longo dos anos tornaram essas mesmas posições quase que impossível um diálogo, foram e estão sendo objeto de exitosa mediação no âmbito do tribunal. Então, na verdade, para surpresa minha, inclusive, esse êxito tem sido mais presente nos processos de falência do que nos processos de recuperação judicial. Por quê? Porque, na verdade, quando uma empresa, um titular dessa empresa, entende ou chega à conclusão de que a recuperação judicial é algo necessário para ele, para seu empreendimento, ele tem alguma dificuldade ainda de submeter inicialmente aquela sua pretensão de recuperar o seu empreendimento para um processo, digamos, de negociação, seja no âmbito da conciliação, seja da própria mediação. Ou seja, nós temos ainda uma grande resistência cultural que só é ou que só será vencida na medida em que tivermos exemplos exitosos em processos que não se acreditava muito nessa possibilidade. Eu creio firmemente nessa possibilidade. Professor Jean, o senhor falou muito a respeito dos reflexos para o mercado. Afeta toda uma rede quando uma grande empresa, por exemplo, entra numa crise como essa. Agora, além da preocupação com os créditos, essas empresas buscam saber ou são cobradas a saber e a respeito da responsabilidade social que elas têm? A questão da responsabilidade social está bem introduzida no artigo 47 da Lei 11.101, quando fala que um dos princípios da legislação é a preservação da empresa em razão da sua função social e estimula a atividade econômica. Quando bem colocou o Desmar do Marci, a partir do próprio artigo 170 da Constituição Federal, a Constituição Econômica, vamos dizer assim. E, em razão disso, as empresas têm múltiplos interesses. A atividade, o empresário, quando resolve desenvolver uma atividade, ele não pode pensar apenas na busca pelo lucro. A busca pelo lucro é o que movimenta os empreendedores, os sócios daquele negócio. Porque você tem iniciativa e risco. Em situações normais. Normais. Só que existem inúmeros interesses que gravitam em torno da atividade. A atividade que a empresa, essa, em razão dos próprios, das partes interessadas, os stakeholders, o mercado, o consumidor, o meio ambiente, a responsabilidade social, a cidadania empresarial, o lucro não pode ser buscado de forma a que viole direitos fundamentais que estão consagrados na nossa Constituição Federal. Então, essa busca pelo lucro tem que ser equilibrada. De forma equilibrada. Por isso que, muitas vezes, um pedido de recuperação judicial, ele vem até, em algumas situações, como um assistencialismo. Não é isso. E, quando a gente fala de responsabilidade social, a gente tem que entender que a responsabilidade social é da atividade. Então, a atividade em movimento, que a empresa, seja com aquele empresário, ou se a gente consegue transferir esse complexo de bens para que a atividade continue em movimento com outro empresário, a responsabilidade se mantém. Agora, criar dentro da RJ, da recuperação judicial, um sistema de assistencialismo para sociedades que não estão atuando de forma correta no mercado, porque a boa-fé no direito empresarial é a atuação com retidão em mercados. Então, quando a gente fala de boa-fé objetiva, quer dizer, a atuação correta nos mercados. Então, muitas vezes, não passando as informações que deveriam ser passadas para os investidores, para o mercado de forma correta, isso gera totalmente uma posição que é contrária ao que a própria Lei nº 11.101 pregou lá no seu artigo 47. Muito bem. Senhores, eu vou fazer o intervalo. No próximo bloco, eu gostaria que a gente falasse aqui sobre os critérios, os compromissos desses planos de recuperação judicial, além desse que o senhor já mencionou aqui também. Não poderíamos deixar de falar dessa crise que envolve até então poderosas lojas americanas. Se é que crise é essa, se é calote, o que é que vem a ser isso? A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br ou pelo canal da Amazes do YouTube e envie as suas sugestões e comentários. Hoje estamos discutindo sobre o plano, o instrumento de recuperação judicial para salvar empresas éticas, idôneas e viáveis. Os nossos entrevistados são dois professores especialistas em direito empresarial, o desembargador Marci Lobato e o professor Jean, de advogado também, Jean Carlos Fernandes. Doutor Marci, no bloco anterior, a gente deixou algumas questões aqui para esclarecer. Esse instrumento de recuperação judicial, ele foi criado só para grandes empresas ou como é que a coisa pode se encaixar em mercados diferentes? Bom, eu diria sobre essa provocação que ela me parece absolutamente oportuna. Nós deveremos estar atentos para alguns detalhes e são números e eu não vou cansar os nossos telespectadores com estatísticas, não se trata disso. Mas vamos tomar o exemplo de Minas Gerais. De 100% de atividade econômica em Minas, esses são dados recentes da Juseng, da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Algo em torno de 70% está concentrada no setor de serviços, 20, 21% no comércio e 8, 7, 8% na indústria. De modo que nós temos... E essa é uma situação que é repetida, de modo geral, no país. Então, nós temos alguma coisa que nos revela uma mudança brusca de um cenário, de aquela economia industrial de décadas atrás. Ela não existe mais no momento. Agora vamos tomar uma outra coluna de poucos números para tentar enfrentar essa pergunta que nos é dirigida. Se nós tomarmos três das maiores recuperações do Brasil, recentes, Odebrecht, Oi e Americanas, elas somam juntos mais de 220 bilhões de reais. Não são milhões, são bilhões e não são dois, três, duzentos, mais de duzentos. Ora, isso pode causar a impressão equivocada que a recuperação judicial foi pensada, concebida, projetada para servir, para atender os grandes empreendimentos e não se trata disso. É claro que se vai estender também para esses grandes empreendimentos. E se for o caso de um instrumento de recuperação judicial ser viável, como lembra o professor Jean Carlos, não há nenhum problema. Mas nós não podemos imaginar que é apenas para isso. Quantos agora que nos assistem são empresários, são empreendedores, que passam por dificuldades e que não veem na recuperação judicial, naquele plano próprio de 36 pagamentos, algo que lhes atenda. Então, nós temos que chegar a um determinado momento de conciliarmos as reais necessidades dos empreendedores brasileiros, em sua esmagadora maioria, quase que unanimidade, mais de 95%, são empreendimentos pequenos, empreendimentos médios. E isso causa a, digamos, a falsa impressão de que a recuperação judicial só serve para essas grandes empresas que acabei de mencionar agora. Professor Jean, e que outros critérios, o senhor falou da responsabilidade social no bloco anterior, que outros critérios devem contemplar esses planos de recuperação judicial, questão socioambiental, como é que o senhor vê o alcance disso? Primeiro, na fala do professor Márcio, eu costumo sempre dizer o seguinte, que nós temos uma legislação para grandes empresas, no universo de pequenas. E quando a gente fala que mais de 90% das empresas em atividade no Brasil são microempresas e empresas de pequeno porte, pensamos numa recuperação judicial voltada para grandes empresas, a primeira coisa que a gente nos apresenta é se a lei tem instrumentos que atendem, que possam atender realmente a esse segmento que é muito importante na geração de empregos, principalmente as microempresas e empresas de pequeno porte. Plano especial de recuperação para a MEI e a PP, a recuperação extrajudicial, porque o processo é um processo caro. Muitas vezes esses planos de recuperação, eles contemplam, na realidade, uma moratória, um deságio de 70%, 80% em algumas situações, aprovado por credores ali que têm um interesse maior. E não sai muito disso, faz uma cisão, se vai atender ou não, e são aditados constantemente. Os trabalhistas não são pagos, muitas vezes, nos prazos que devem ser pagos. A lei hoje permite o próprio deságio do crédito para o alista também. Então, os planos, cada caso é um caso concreto que exige realmente analisar o que atende aquele segmento. O que a gente verifica nos casos das grandes empresas, quem tem uma garantia, uma garantia fiduciária, está fora da recuperação judicial. Então, aquele credor que conseguiu realmente negociar bem a disponibilidade do crédito ali, ele não está sujeito ao RJ. Então, esses credores que se sujeitam ao RJ, muitas vezes os credores com garantia real que estão em um grupo onde eles conseguem impor, muitas vezes, a vontade por ter um crédito maior, o plano acaba sendo um plano que não consegue, a partir dele, atender essa propagada, a responsabilidade social, que o empreendimento será recuperado, a atividade será recuperada, para atender a outros interesses que não sejam os interesses privatísticos dos próprios credores dentro da RJ. Então, o que a gente busca num sistema desse é equilibrar o interesse do devedor com o interesse dos credores. Este equilíbrio é um equilíbrio difícil de acontecer, porque o devedor quer mais prazo para receber, para pagar, e o credor quer receber o quanto antes e com garantias. Mas a atividade, em razão disso, ela não tem uma perspectiva de continuidade, porque a recuperação acaba sendo um locus para atender a esses interesses privatísticos, e dos grandes, porque impõe o plano, muitas vezes, a um pequeno, que, assim como eu disse no início, é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, que se não receber, o próximo a entrar em crise. Então, é muito difícil, porque a insolvência empresarial é uma legislação que não é alterada constantemente. Nós tínhamos o decreto 7.661 de 1945, ou seja, demoramos 60 anos para ter uma lei nova, e que passou por uma grande reforma agora, recentemente, pela lei 14.112, atende aos interesses do mercado. Então, como é conseguir que o legislador acompanhe isso? É muito difícil, porque o fato social vem antes dessa regulação. É o dinamismo que vem de fora para dentro. Justamente. Agora, doutor Maci, é mais um teste, forte teste para essa lei de recuperação judicial. Agora, o fundamental é que essa lei tem que ser respeitada, até para ter segurança jurídica. Um juiz, uma juíza, onde começam, na primeira instância, esses processos, ele pode conduzir nessa direção? Como é que ele deve salvaguardar esses valores constitucionais e também a legislação? Bom, esse é um aspecto muito interessante, ao mesmo tempo em que muito delicado. Porque, se nós verificarmos o sistema anterior da concordata, o juiz é que já decidia de conceder ou não. O sistema hoje estabelecido privilegia o entendimento entre devedores e seus credores, que se reúnem em assembleia. E, ao juiz, fica reservado o exame de legalidade, de cláusulas do plano, etc. Eu tenho dito, e não sou o primeiro e nem o único a fazê-lo, que essa atribuição jurisdicional não se limita a uma espécie de verificação se os artigos tais e tais da lei foram observados. Há um ambiente mais profundo ao juiz que deve ter a sensibilidade de não agir como se fosse um mero chancelador da vontade dos reunidos em assembleia, mas que também não entre em aspectos que são negociais e que pertencem exclusivamente aos interessados. De modo que, às vezes, o julgador se depara com uma cláusula num plano que prevê um tempo excessivo para cumprimento, que prevê um período de carência muito grande, ou seja, para que esse pagamento comece a partir de X meses ou X anos, etc. E, muitas vezes, nós somos tentados a intervir nisso. Agora, quem é que, de fato, decide sobre isso, sobre os seus reais interesses? São os titulares desses créditos. O que a única coisa que me parece certa é que não se deve afastar, em hipótese, em momento algum, a importância e a dimensão que o magistrado tem na condução desses processos. A ele cabe essa condução, inclusive em relação a todos os atores que estão ou que estarão em cena em processos dessa natureza. Perfeito. Nós estamos na reta final da nossa entrevista, Dr. Professor Jean. Eu gostaria de colocar aquele assunto que nós prometemos no bloco, sobre o caso da Americanas, mais impactante no atual momento. Como é que... Esses casos são sempre impactantes, mas uma empresa, quando entra em uma crise como essa, a gente sinaliza, as dificuldades vão aparecendo, mas essa da Americanas apareceu de uma hora para a outra, instantaneamente, surpreendeu a todos. A questão é que nós temos o acesso à justiça. Então, a legislação está... O judiciário está aberto. As medidas estão contempladas na lei. Então, a Americanas buscou primeiro uma medida antecipatória, preventiva, depois entrou com a recuperação judicial, tudo previsto em lei. Todo o caminho percorrido pela empresa tem previsão legal. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que observar. Agora, apresentado o plano de recuperação, porque a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, ela traz o plano de recuperação. Esse plano será deliberado em assembleia. É onde que os credores que a lei 11.101 deu a eles uma participação mais ativa, irão analisar, tecnicamente, se realmente o plano apresentável é viável ou não. E aprová-lo ou não. Então, vejam só, nós estamos diante de um caso que é alarmante, em razão do tamanho das lojas americanas, dos inúmeros empregos gerados. Qualquer esquina que nós passamos, a gente encontra uma loja americana. Então, isso tem uma repercussão social enorme. Agora, se as lojas americanas, apresentando o plano de recuperação, os credores aprovam este plano, entende que é um plano viável para preservar a atividade que é a empresa, o aspecto de legalidade sendo observado pelo magistrado, que não é um mero chancelador das posições da assembleia, como disse o professor Moacir, nós estamos em um processo correto. Agora, se a sorte da empresa, da atividade, da sorte dos empresários, dos condutores, eventualmente, se teve alguma irregularidade, a Lei nº 11.101 tem mecanismos criminais, tipos penais, que poderão ser levantados. Esse é o ponto. Eu tenho mais um minuto na nossa entrevista, então, vou dividir em dois tempos aqui, 30 segundos para cada um, e a gente gosta de saber a indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor trouxe, doutor Marcio, por favor? Eu trouxe um livro muito interessante que tem o seguinte título, A História Perdida do Liberalismo. É escrito por uma professora, por uma acadêmica da Universidade de Colúmbia e que trata do liberalismo da Roma Antiga ao século XXI. Muito interessante, porque vazada numa linguagem absolutamente agradável de ser lida. Fica a dica. Boa dica, boa indicação, professor João. Qual é a do senhor? Eu não trouxe a obra, mas eu queria indicar, está bem ligado também ao que o professor Márcio trouxe, que é o capitalismo, a era do capitalismo de vigilância, que é um livro de uma pesquisadora de Harvard, Zuboff. Então, é um livro que trata da tecnologia, mas de poder, de política. Então, é algo que a gente tem que ler nos tempos de hoje. Estigante também. Muito bem. Obrigado pelas indicações. Eu conversei aqui com dois especialistas em direito empresarial e discutimos os desafios desse instrumento da recuperação judicial para salvar empresas em crise, empresas que deveriam ser éticas, idôneas e viáveis. Bom, conversei com o professor, desembargador Marcio Lobato, e o professor e advogado Jean Carlos Fernandes. Obrigado aos dois pela participação aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever esse programa, dá os canais da Amaz no YouTube, também nas redes sociais ou no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.